O MG Record já está no ar. Em Governador Valadares, o caso da chácara invadida por criminosos, onde uma pessoa foi morta a tiros e outra ferida. Hoje à tarde, a polícia militar efetuou prisões e também apreensões. Acidentes impressionantes em cidades da região. Um carro, por pouco, não cai em cima de uma casa. E um ônibus quase... Aliás, o ônibus despencou. O carro quase caiu e o ônibus despencou dentro de um córrego. Foi no Vale do Aço. Numa ação no Vale do Mucuri, polícia apreende quase 300 munições de diversos calibres. Foi numa operação em Nanuca e também em Carlos Chagas. A gente vai falar também que o mês de novembro é o mês da realização das provas do Enem 2022. Os estudantes valadarenses já se organizam. Essas e outras notícias você vai ver agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.